Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Bom dia a todos. Bem, meu nome é Rafael, sou advogado e professor da ESA, Vescaldo Superior de Advocacia. E nesses dois dias eu quero falar para vocês um pouco do que é essa ferramenta PJE Calc. Eu imagino que muitos dos colegas têm um receio contra a ferramenta. Eu acho que até muitos de vocês desconheciam a ferramenta também. É uma ferramenta que veio para unificar os cálculos trabalhistas e o início da obrigatoriedade do uso da ferramenta vai se dar agora dia 1º de julho. Inicialmente o PJE Calc, o início da utilização seria no dia 1º de janeiro deste ano. E por força de um pedido da UAB foi alterado para o dia 1º de julho. Então, a partir do dia 1º de julho é obrigatório a apresentação e liquidação dos cálculos por meio do PJE Calc. Então, o advogado necessariamente tem que aprender a utilizar a ferramenta. Vocês vão ver que ainda tem muitas dúvidas até em relação aos peritos, utilizar a ferramenta. Eu confesso a vocês que a ferramenta não é muito simples de trabalhar com ela. Eu acho que, assim como o PJE Sistema, o PJE Calc, nós vamos aprender a utilizar de todas as suas possibilidades no nosso dia a dia da advocacia. É por isso que foi feito o pedido da UAB quanto à prorrogação da sua utilização de janeiro para julho. Então, só aí nós ganhamos mais de seis meses para poder aprender a utilizar a ferramenta PJE Calc. Aqui em Brasília, eu acho que mesmo tendo essa prorrogação da utilização da ferramenta, vocês perceberam que algumas varas do trabalho de Brasília, mesmo assim elas estavam adotando o PJE Calc como obrigatório para algumas liquidações. Advogados que militam em Brasília, Taguatinga, Gama, também relataram que alguns juízos já estavam requerendo a apresentação dos cálculos por meio do PJE Calc. Então, eu acho que deveria ter sido maior publicizado essa questão da utilização da ferramenta. Eu não vi muita divulgação nos sites do tribunal quanto a essa obrigatoriedade, muito embora tenhamos uma resolução que fala sobre a obrigatoriedade dessa ferramenta, eu não vi muita publicidade por parte dos regionais e por parte também do SESJT e TST quanto a essa obrigatoriedade. Eu acho que, eu até acho que deveria ter sido mais publicado, publicizado essa questão dessa utilização dessa ferramenta, porque imagine, eu acredito que nesse universo de 32 pessoas que estão agora online assistindo esse pequeno curso, eu imagino que, eu acredito que em torno de 10% dessas pessoas, efetivamente já entraram, ou talvez até menos, já entraram na, já utilizaram a ferramenta PJE Calc. Então, e agora em 1º de julho todos vão ter que utilizar? É um pouco complicado. O que o advogado vai fazer? Ele vai contratar um contador e um perito para poder fazer esse cálculo, para poder liquidar o cálculo e poder juntar esse cálculo no sistema. Ele vai tentar utilizar a ferramenta e pode ser que na primeira vez que ele vai utilizar, ele não consiga efetivar os cálculos de um inicial, por exemplo. Ainda tem essa dúvida em relação à questão da inicial. Deve-se apresentar os cálculos na inicial ou só na fase de liquidação? E aí? Como é que vai ser? Eu vou falar para vocês ao longo desse minicurso, como é que vai se dar isso, as possibilidades quanto a isso. Se vai ser na liquidação ou já na apresentação da sua reclamação trabalhista, você deve liquidar os cálculos já mediante PJE Calc. Se for na sua reclamação trabalhista, complica um pouco mais. Imagina aqueles cálculos que nós fazíamos lá no Excel e em outros sistemas, ABACOS, enfim, tem vários outros sistemas que você consegue fazer liquidação de cálculos. Geralmente o advogado juntava esses cálculos, montava uma planilha em Excel e às vezes até no corpo da sua própria reclamação trabalhista ele juntava esses cálculos. Ou apresentava uma planilha apartada, um anexo da sua reclamação trabalhista com esses cálculos. Agora isso não é mais possível. Sobre a visão de algumas varas, algumas varas do trabalho, entendem que, na verdade, você tem que apresentar, muitas vezes, esse cálculo já na sua reclamação trabalhista. Olha só, apresentar o cálculo já na reclamação trabalhista, imagine. Vai ser um sufoco. Tem muito advogado que vai falar, deve estar pensando agora, meu Deus. E agora? E agora mesmo, né? Ou aprende, né? Eu sempre brinco com os colegas, eu tenho um outro treinamento que é de PJE, do sistema PJE, eu sempre brinco com os colegas. Falo, olha, e até uma colega que usa também essa expressão, o advogado que não é ponto com hoje, ele é ponto morto. Então, necessariamente, esse advogado, na verdade, ele tem que aprender a manusear o PJE e a calc. Até, muitas das vezes, é para viabilizar até a própria advocacia. Olha só que importante isso. Para viabilizar a advocacia. É porque quem tem um escritório grande, né? E tem todo um aparato, tem toda uma equipe, né? De tecnologia, ele consegue se virar bem. Ele passa essa demanda, né? Muitas das vezes, para a equipe de TI. E eles conseguem resolver algumas situações, quanto até a própria instalação do sistema, enfim, né? Atualização do sistema e outras questões. Mas o advogado que é sozinho, muitas das vezes, é só ele no escritório dele, ele tem que se virar. Ele tem que se virar. Para ele ser o técnico de TI, né? Para ele ser o advogado, para ele ser o contador agora, né? Para ele ser o perito. Enfim, basta só ele escrever a reclamação trabalhista, aplicar o direito e pronto. E os cálculos? Ah, Rafael, mas eu tenho um cálculo. Eu já me lembro de vocês. Eu tenho um cálculo que eu faço, eu tenho um programinha lá que eu faço o cálculo, esquece esse programa. Esquece aquela sua planilha de Excel. Você vai poder utilizar? Vai. Para conferir, né? Para conferir o cálculo. Porque, imagine que agora, você não tem um parâmetro, quando você vai distribuir a tua ação, a tua ação judicial, a tua reclamação trabalhista, se o juiz entender que você tem que apresentar os cálculos já na tua reclamação trabalhista, qual que é o seu parâmetro? Não tem um parâmetro. O seu parâmetro pode ser até a tua fórmula que você colocou lá no Excel, que você já monta todo o cálculo no Excel, ou um outro sistema que você utiliza, você vai utilizar ele, fazer o cálculo, ler, depois você faz o cálculo no PJCál, que você imagina que o cálculo, se os valores estão batendo lá, o mesmo valor do PJCál com o valor do teu sistema, você imagina que o teu cálculo do PJCál está certo, está correto. E quando não bater? E aí? Imagine o transtorno que isso pode levar. Às vezes o advogado faz o cálculo, e por conta de um erro, um pequeno erro muitas das vezes, ele deixa de colocar uma verba, e essa verba representa um valor muito alto. Às vezes é um fundo de garantia, às vezes é uma multa ou algo nesse sentido, e ele esquece de lançar ou não consegue lançar. É claro que se for um valor a menor, se você estiver atuando pelo reclamante, a reclamada não vai empugnar, ela vai deixar passar, obviamente, porque o valor é menor. e essa ação vai transitar em julgado, fez coisa julgada, pronto. Já era. Seu cliente às vezes deixou de ganhar 40, 50, 60 mil reais por conta de um erro do advogado que não lançou esse cálculo no PJCál. Olha só o transtorno que isso pode gerar. Pelo simples fato do advogado não conhecer a ferramenta. Então, tem que ter muito cuidado na utilização da ferramenta. Eu acho que o advogado deve, dia a dia, principalmente o advogado que milita só no AXI do trabalho. tem muitos dos colegas aqui que eu imagino que militam só no AXI do trabalho. Então, é a ferramenta do dia a dia dele, é a ferramenta de trabalho dele agora. Ele tem que dominar essa ferramenta. É claro que tem até, eu vou falar isso no nosso curso completo de PJCálc, tem algumas questões que devem ser resolvidas no PJCálc, porque eu entendo que ele não abarca todo e qualquer tipo de cálculo. Tem algumas situações que o PJCálc deixa a desejar ainda, mas assim como o PJC sistema de tramitação processual, ele é um sistema em plena evolução. E eu acho que ele vai evoluir com o nosso uso do dia a dia da advocacia. Assim como o PJC sistema de tramitação processual, também ele evolui a cada dia com a crítica dos usuários. Se não tiver o usuário, ele é só utilizado pelos usuários internos, eles vão se adequar à demanda dos usuários internos do sistema, a contadoria do tribunal, enfim. Mas evidentemente, quem provoca a contadoria a realizar outros tipos de cálculo, quem? Os advogados. Então vocês vão perceber que é uma ferramenta em plena evolução. A cada dia ela vai evoluir mais e mais para abarcar os mais variados tipos de cálculo. A CETEL não pode ser uma ferramenta engessada. E eu acho que nenhum sistema deve ser assim. O nosso próprio sistema que nós utilizamos hoje para efetivação de cálculos, antes do trabalho, vocês percebem que ele tem algumas versões de atualização, às vezes sai duas, três, quatro versões de atualização por ano, e o PJC não vai ser diferente. desde a sua disponibilização pelo TRT da Oitava Região, vocês percebem, quem já acompanha já percebeu que ele vem sendo atualizado quase que a cada dois, três meses. Sempre sai atualização no site do TRT da Oitava Região e nos outros próprios regionais também. Está certo? Então vamos lá. eu vou passar para vocês alguns detalhes sobre o sistema, alguns detalhes pontuais, e depois efetivamente nós vamos, eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação desse sistema, a atualização de tabelas do sistema, vou falar para vocês o que se trata dessas tabelas, depois nós vamos entrar no sistema, efetivamente no sistema, eu vou mostrar para vocês algumas telas, e até dependendo, simular um cálculo com vocês no sistema PJE Calc. Está certo? Todos estão me ouvindo, está bem claro, porque diferente da nossa aula presencial, aqui eu não consigo visualizar muitas das vezes se o colega está ouvindo ou não, se ele está entendendo o que eu estou falando, se o áudio não está saindo cortado, mas se estão ouvindo bem, está tudo certo, né? Maravilha. Vamos lá, eu vou compartilhar, vou mudar minha tela agora, eu vou compartilhar com vocês, e vocês vão acompanhando aí, e se houver qualquer dúvida em relação ao arquivo, algum detalhe, eu peço a vocês para irem anotando aí, e chegando quase no final do treinamento, vocês podem fazer as perguntas. Vamos lá. e aí Obrigado. Olha só. PJE Calc. Já coloquei até um bonequinho ali com a mão no coração. Olha só. Já desesperado. E é isso mesmo. Os advogados hoje estão desesperados. Muitos de vocês, como eu falei, nem sabiam que dessa obrigatoriedade do PJE Calc. Imaginem isso. Muitos não sabiam da obrigatoriedade do uso do sistema. Certo? Então, é desesperado mesmo. É isso mesmo. Essa figura do bonequinho está tudo certo. Então, eu coloquei aqui que o curso é destinado a advogado, estagiário, operadores de direito. Não necessariamente operadores de direito. Muitas das vezes você tem lá no teu escritório, você tem o contador, e esse contador é contratado pelo escritório para poder efetivar os cálculos no sistema. Então, não é só para advogado. A ferramenta pode ser utilizada por toda e qualquer pessoa. Você não tem limitação de uso da ferramenta, de você utilizar a ferramenta com certificado digital, enfim. Qualquer um pode utilizar a ferramenta, até porque a ferramenta, você não precisa do certificado digital para utilizar por enquanto. Por enquanto, você pode utilizar a ferramenta qualquer pessoa. Certo? Tem uma colega que está levantando a mão. Gabriela, tem alguma pergunta, doutora? Apareceu levantando a mão aqui no aplicativo. Eu acho que não, deve ter clicado errado. Vamos lá. Obrigatoriedade do PJE Calc. Quando será a obrigatoriedade do PJE Calc? Como eu falei para vocês, os que não estavam aqui na sala ainda, o prazo, de acordo com a resolução 8.5 do SESTE-OTAT, que é o Conselho Superior de Justiça de Trabalho, inicialmente o prazo para a utilização do sistema, para o início da utilização, seria 1º de janeiro de 2020. O que aconteceu? A OAB, o Conselho Federal, fez um pedido, um requerimento ao CSJT para poder prorrogar esse prazo de obrigatoriedade de implantação do sistema, de utilização do sistema, na verdade. Foi acatado pelo CSJT esse pedido da OAB e foi alterado, através da resolução 249, de 2019, alterou a obrigatoriedade para o dia 1 do SESTE-2020. Rafael, há algum outro requerimento para a prorrogação da utilização do sistema? Está sendo feito, formulado um pedido pela OAB, OAB agora de SITO-Federal, eu até estou, juntamente com outros colegas, nós estamos redigindo esse documento para ser encaminhado ao CSJT, onde nós pleiteamos novamente a prorrogação da utilização do sistema. Por quê? Por conta dessa dificuldade e por conta que muitos colegas ainda nem sabem que o sistema deve ser utilizado a partir de 1º de julho de 2020. Eu acho que deveria ser mais divulgado, deveria ter sido mais divulgado essa questão da utilização do sistema, divulgada pelo TST, divulgada pelos regionais, enfim, porque isso é muito importante que se faça essa divulgação porque isso vincula até a própria advocacia. Imagine que o advogado não saiba hoje utilizar o sistema, não vai poder, praticamente, se ele não tem condições de contratar um perito, um contador para fazer o cálculo, ele não consegue nem distribuir a atuação na X-Trabajo. Ele inviabiliza a propostura de uma ação, de uma reclamação trabalhista. para aqueles juízos que entendem que o cálculo deve ser apresentado já na petição inicial. Está certo? Pode ser que alguns juízos entendam que o cálculo deve ser apresentado somente na fase de liquidação. Mas aqueles juízos que entendem que o cálculo deve ser apresentado já na sua reclamação trabalhista, aquele advogado que não domina a ferramenta e não tem condições ou não encontra um profissional que saiba fazer os cálculos pelo PJE Calc, ele inviabiliza a própria advocacia. Por quê? Porque não se aceita mais, não vai se aceitar mais a partir de 1º de julho de 2020, a apresentação de cálculos em formato diverso do PJE Calc. ou seja, você vai ter que ter um arquivo lá no sistema PJE Calc no formato .pjc. Está certo? Vamos lá. A origem desse sistema PJE Calc, como é que surgiu esse sistema PJE Calc? É um sistema de cálculo trabalhista, obviamente, e ele surgiu lá no TRT da 8ª região, a pedido do Conselho Superior de Estudos de Trabalho, o CJT. O CJT fez esse pedido para a elaboração dessa ferramenta, para a construção dessa ferramenta, por quê? Para unificar os cálculos nos regionais. Está certo? Porque hoje você imagina que tem vários sistemas nos regionais utilizados nas contadorias dos tribunais para poder se efetivar um cálculo. Alcança o mesmo resultado? Alcança. Deve-se alcançar o mesmo resultado, mas de maneiras diferentes. Quando você tem um sistema padrão, um sistema unificado, você tem somente uma fórmula para poder se enxergar a um resultado possível. Aí você unifica e fica muito mais fácil. Você pode ter até, inclusive, compartilhamento de arquivos entre os regionais e entre os advogados também. Então, é muito melhor se unificar para se ter mais confiabilidade dos resultados apurados. Está certo? Então, por isso, da unificação do sistema, de se ter somente um sistema de elaboração de cálculos, porque hoje, eu imagino que deve ter, não sei, quantos sistemas hoje de cálculos para o localismo, deve ter mais de 30. Fácil, deve ter mais de 30 sistemas aí de elaboração de cálculos antes de trabalho. Então, a partir de 1º de julho, agora de 2020, somente um sistema e vai ser o sistema unificado que é o PJE Calc, assim como foi o PJE tramitação processual. Essa mesma ideia. Um sistema único de peticionamento eletrônico no país. A Justiça do Trabalho já é assim, vocês sabem muito bem. E agora, um sistema único de elaboração de cálculos na Justiça do Trabalho, que é o PJE Calc. Vamos lá. Benefícios do PJE Calc. Quais são os benefícios desse sistema PJE Calc? Melhor possibilidade para o acordo entre reclamante e reclamada. Evidentemente que sim. Porque se você tem um sistema que é o mesmo sistema que é utilizado tanto no reclamante quanto no reclamada, você tendo esse sistema você consegue debater com o reclamante ou com o reclamado, dependendo da ação que você esteja atuando, e chegar a um consenso quanto ao cálculo. Diferente disso é quando você tem, você realiza esse cálculo com sistemas diversos. Pode ser que a fórmula que esteja lá, na arquitetura daquele sistema, ela seja uma forma diferente que é da fórmula que é utilizada no sistema que você está elaborando o cálculo. No PJE Calc, não. No PJE Calc, a fórmula é a mesma na arquitetura do sistema. Então, obviamente que se a fórmula é a mesma, vai chegar ao mesmo cálculo. Se você utilizou os mesmos parâmetros de inserção de dados no sistema, não tem por que o cálculo ser diferente. Está certo? estimativa quanto aos valores da reclamação e melhor possibilidade de impugnação do valor da causa. Evidentemente que sim. Quando você vai distribuir a tua reclamação trabalhista, mesmo que aquele juízo entenda que você deve apresentar os cálculos somente na fase de liquidação pelo PJE Calc, obviamente que você vai ter uma maior estimativa quanto aos valores da reclamação. não é verdade? E possibilidade também da reclamada, por exemplo, ela tem uma maior possibilidade de impugnar esse valor da causa. Às vezes o reclamante ele joga um valor lá estratosférico, na reclamação trabalhista e às vezes a reclamada para poder impugnar aquele valor ela tem que refazer todo o cálculo. E isso com o PJE Calc fica muito mais fácil. Se esse arquivo PJC ele já estiver dentro do sistema o que acontece? Se ele já estiver dentro do sistema o advogado o reclamante o reclamado pode pegar esse arquivo .pjc subir no sistema PJE Calc e verificar como se deu a elaboração desse cálculo. Entendeu? Ela pode verificar no sistema como se deu a elaboração desse cálculo. Quais foram as inserções de dados que foram feitas no sistema para poder chegar àquele cálculo. Então fica muito mais prático. Para você verificar a estimativa da sua reclamação trabalhista e obviamente dependendo da ação que você se encontra você conseguir impugnar o valor da causa. Vamos lá. Não é necessário um conhecimento avançado de contabilidade tendo que as fórmulas já estão no sistema. Basta o lançamento correto. Exatamente. Você não precisa mais se preocupar quanto a fórmulas você elaborar fórmulas diversas na tua planilha de Excel você pode colocar aquele sistema de elaboração de cálculo porque com PJE Calc se você fizer a correta inserção de dados no sistema você consegue alcançar o resultado que se propõe. Então basta fazer o que? A correta inserção de dados. Obviamente que para conseguir fazer essa correta inserção de dados você tem que entender do que se trata. Então você fazendo a correta inserção dos dados a fórmula de elaboração dos cálculos o sistema faz isso de forma automática. Basta você inserir as informações o valor das verbas quais são as verbas que vão ser calculadas enfim fazer as corretas inserções dos dados no sistema que o sistema faz o cálculo de forma automática. Você tem uma aba específica do sistema onde você liga os cálculos e te apresenta um relatório com todos os cálculos objeto dos dados que você fez em inserção no sistema. Então é muito prático. A partir do momento que você consegue entender como se dá o uso da ferramenta fica muito prático a utilização do sistema. É claro que quanto maior a complexidade dos cálculos que você vai fazer no sistema maior conhecimento você tem que ter o que? Da justiça do trabalho do processo em si de como se dá a elaboração daquele cálculo daquela verba. está certo? Vamos lá. Maior facilidade de atualização de cálculos imagine que você tem um cálculo que foi feito no sistema e esse cálculo deve ser atualizado. Como é que você faz isso? Bem simples. Todo cálculo que é feito no PJE Calcul ele gera lá um arquivo .pjc ele gerando esse arquivo .pjc basta você pegar esse arquivo subir ele no sistema PJE Calcul novamente e fazer edição de dados. Então olha só você tem um arquivo você tem um arquivo que você deve atualizar em aqueles cálculos basta você pegar esse arquivo subir novamente no sistema e fazer edição dos dados do cálculo. Muito simples. Não tem relação a atualização de cálculos. Outro ponto que também é interessante compartilhamento de cálculo entre as partes e edição para se adequar à demanda que será proposta. Isso aqui é muito bom por exemplo eu tenho um colega específico que fez um cálculo de uma determinada reclamação trabalhista e um outro trabalhador que também elaborou naquela mesma empresa procurou o teu escritório e aquele cálculo ele é similar na verdade ele é quase idêntico o que pode acontecer você pode solicitar aquele teu colega que ele te envia o arquivo da elaboração de cálculos ele te envia o arquivo você sobe no teu PJE Calcul faz as edições que devem ser feitas nome do reclamante data de admissão data de desligamento faz as edições que devem ser feitas e pronto você aproveita grande parte daquele cálculo que já foi elaborado então você pode compartilhar esse cálculo entre os colegas sem problema algum então isso é muito bom você poder compartilhar um cálculo que foi feito com outro colega e vice-versa tá certo cálculos unificados de acordo com o critério estabelecido pelo CESJT em todos os regionais já falei para você já que esse foi o fundamento para poder se propor a utilização do PJE Calc unificação de cálculos entre os regionais e a própria advocacia que apresenta esses cálculos no sistema PJE é uma padronização uma padronização de cálculos independente de onde você esteja militando se é aqui em Brasília no TRT da décima TRT da oitava região terceira região enfim não importa todo e qualquer regional vai se valer do PJE Calc para a elaboração de cálculos essa que foi a proposta do PJE Calc purificação beleza vamos lá pontos principais já é da instalação do sistema pontos principais da infraestrutura do sistema esse sistema ele é online ou é offline olha só você precisa para utilizar o PJE Calc você precisa estar conectado na internet não tá não eu digo isso em relação ao usuário o que? usuário externo tá usuário externo Rafael por que você está falando usuário externo? porque o usuário interno o usuário interno o serventuário o magistrado ele utiliza o PJE Calc em outra versão que é uma versão com uso de certificado digital é uma versão online tá é uma versão online então o usuário interno ele utiliza o PJE Calc numa versão online com acesso a certificado digital tá o usuário externo o advogado ele utiliza a versão offline entendeu? então por enquanto nós não conseguimos por exemplo diferente do usuário interno nós não conseguimos trazer dados do processo tá o usuário interno ele consegue trazer dados do processo o usuário externo o advogado não consegue trazer dados do processo ele tem que fazer o que? ele tem que fazer o input das informações tá pela versão ser o que? pela versão pela versão ser offline tá então aparece lá no sistema tem lá quando você vai criar um novo cálculo tem a opção lá de você buscar um processo específico essa opção aparece somente onde? somente na versão interna tá na versão externa do sistema que é a versão offline que nós vamos utilizar você tem que fazer inserção dos dados tá o sistema não traz então olha só internet ou offline o PJT é cal que roda diretamente na máquina do advogado sem a necessidade de internet e reúne as mesmas funcionalidades da versão cooperativa a qual é online e os dados lançados na versão offline podem ser importados para a versão online nas áreas dos trabalhos onde não há conexão estável de internet tá então mesmo lá no regional por exemplo o advogado digamos que ele vá atuar lá no no interior de Goiás numa vara do trabalho numa cidadezinha lá que tem muito problema com acesso à internet mesmo assim aquele regional consegue utilizar o PJT cálculo lá no regional sem internet consegue né ele consegue ter acesso a esse teu arquivo que você juntou né no sistema ou se tá sem internet lá você juntou mediante o uso de um pendrive né salvou esse arquivo lá no computador da vara consegue tá mesmo sem uso de internet é porque hoje via de regra hoje não né a partir do 1º de julho o advogado vai ter que juntar esse arquivo gerado pelo sistema esse arquivo .pjc ele vai ter que juntar no próprio PJE no PJE tramitação processual Rafael como assim Rafael PJE não aceita juntada de arquivos que não sejam no formato PDF não é bem assim tá tem uma opção no PJE tramitação processual de você juntar esse arquivo .pjc tá então você vai juntar esse arquivo gerado pelo sistema diretamente no PJE tramitação processual certo sem problema algum tá Rafael se é um sistema se você está dizendo que o PJE calc é um sistema quais são os requisitos para instalação e uso desse sistema olha só o sistema ele quando você vai fazer o download dele ele é até um pouco grande se você for olhar o tamanho do sistema o download dele é de 200 megas tá então obviamente se você não tem uma internet com uma boa qualidade tá vai demorar um pouco para você fazer o download do sistema PJE tá então imagine que você fazer um download de um arquivo de 200 megas para quem tem uma internet muito boa por exemplo aqui no escritório eu tenho internet aqui de 100 megas né é uma internet razoável tá agora imagine no interior do país muitas localidades algumas regiões pelo país que a internet muitas das vezes não chega a 5 megas a 1 mega imagina esse advogado fazendo download do PJE Cal aqui na máquina dele 200 megas às vezes vai demorar o dia todo para fazer um download mudou muito essa outra pessoa tá então o PJE Cal você vai fazer o download do sistema 200 megas dependendo da região onde você se encontra você vai demorar o dia todo para poder fazer o download do PJE Cal tá então tem que se ater a isso também tá certo então se você eu já digo para você faça o download hoje do PJE Cal na tua máquina tá faça o download hoje tá certo porque o tamanho do arquivo o tamanho do download que você tem que fazer se você não tem uma internet muito boa liga para a minha irmã falar com ela obviamente que vai demorar um pouco para você fazer esse download tá certo é para a instalação recomendo que você tenha no mínimo 600 megas de espaço livre no teu disco no teu computador ah tu tá ah tu tá apoiando e pelo menos um giga de memória para que você consiga executar o sistema tranquilamente mas ela já tem 30 e poucos anos mamãe sempre foi assim mamãe brinca comigo também pra caramba mas eu conheço um colega que tá com o microfone ligado o pessoal pode desligar tá aparecendo o áudio aqui então olha só no mínimo 600 megas de espaço livre em disco e memória do teu computador no mínimo 1 giga de memória no seu computador para poder utilizar o sistema Rafael o que você tá falando o que que é isso 600 megas de espaço em disco 1 giga de memória nem sei do que se trata isso aí obviamente que o advogado é a nossa formação é bacharel em direito não é analista de sistemas então quando começa a falar termos técnicos aqui de computação de informática e de tudo o advogado fica meio perdido mas isso aqui é simples olha só para você verificar por exemplo quanto você tem de espaço livre no teu computador e quanto é a memória do teu computador basta fazer o seguinte você vai lá no teu computador deixa eu só digitar aqui computador no teu menu iniciar do lado esquerdo digita computador já apareceu aqui meu computador tá certo botão direito aqui propriedades tá então cliquei aqui no menu iniciar digitei aqui com quando eu começo a digitar computador aparece aqui já meu computador botão direito propriedades vai abrir uma telinha aqui olha só abriu a tela aqui nesse meu computador por exemplo ele fala olha Rafael o teu computador ele tem 8 giga de memória eu falei para vocês que PJ Calc no mínimo o que? 1 giga eu estou com 8 aqui tranquilo está com folga consigo utilizar o sistema tranquilamente tá certo? então 8 giga de memória mas eu queria saber Rafael qual que é o espaço que eu tenho para armazenamento de arquivo no meu computador é claro que quando você fizer a instalação desse PJ Calc no teu sistema vocês viram que ele vai ocupar no mínimo 200 megas de espaço no teu computador tá então para eu saber quanto que eu tenho de espaço no meu disco rígido do computador posso fazer o seguinte eu vou lá também no computador ao invés de clicar com o botão direito vou e clico para abrir eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse e vai abrir aqui aparece o meu disco olha só ele fala Rafael você tem hoje livre no teu computador para você instalar um programa ou armazenar um arquivo você tem hoje 114 gigas de espaço livre em um disco em outro disco você tem 660 gigas então está muita folga aqui o meu computador aqui está muito tranquilo eu tenho 660 gigas em um disco e em outro disco eu tenho 114 gigabytes está muito tranquilo então é bem tranquilo vocês viram para poder verificar quanto a memória certo e quanto a questão do espaço de armazenamento no teu computador tá qual o sistema operacional que eu consigo utilizar o PJT Calc eu digo para vocês que hoje ele roda basicamente no sistema Windows na plataforma Windows tá Rafael mas eu tenho um Mac no meu escritório e eu só consigo peticionar no Mac porque o meu outro computador que tem um Windows ele é muito lento tudo bem o que você vai ter que fazer vai ter que ou adquirir um computador com Windows né ou reativar aquele computador que está muito lento lá para você fazer o cálculo com o PJT Calc nele por que plataforma IOS e Linux você não consegue utilizar o PJT Calc tá é óbvio que a grande maioria dos advogados dos advogados eles 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 utilizam o que o Windows tá então a grande maioria dos advogados eles recebem o que eles tem um computador o que com Windows tá então não é tanto problema em relação a isso eu acho que a grande maioria vamos colocar em 95% dos usuários é o Windows tá então uma minoria que utiliza por exemplo o Apple então não vai ter tanto problema em relação a isso tá é então vamos lá então diga de memória 600 de espaço e plataforma Windows 32 com 64 bits tá ok próximo item procedimento de instalação como é que eu faço eu poder instalar o PJT Calc como é que eu instalo o PJT Calc no meu computador vamos lá primeiro ponto você tem que verificar é se o teu computador ele é 32 ou 64 bits Rafael o que que é isso né para de ficar falando esse negócio de bits de armazenamento de memória não tô entendendo nada tá olha só isso aqui também é muito simples tá para você verificar se a sua plataforma ela é 32 ou 64 bits para você instalar o arquivo correto como assim Rafael quando você for instalar né o PJT Calc no teu computador o que que vai o que que ele vai perguntar vai perguntar olha teu computador a tua plataforma é 32 ou 64 bits é a primeira pergunta que é feita no arquivo para você fazer o download do arquivo corretamente tá então o que que eu faço para verificar 72 a 64 mais uma vez lá no meu computador vem no início computador botão direito aqui em meu computador botão direito aqui propriedades aparece aqui olha só tipo de sistema tem um operacional de 64 bits tá a grande maioria dos computadores mais novos é tudo 64 bits computadores mais antigos a plataforma ainda é 32 bits dos mais novos é tudo 64 bits tá sem problema maravilha então onde que eu fui eu vim aqui no menu iniciar digitei aqui ó logo direito propriedades tá e aqui aparece se é 32 tipo de sistema se é 32 ou 64 bem tranquilo beleza e agora onde é que eu faço o download desse PJE Calc onde é que eu faço esse download aqui ó antes de mostrar pra vocês na verdade antes de mostrar pra vocês aqui onde eu faço esse download o que que é importante você verificar se já tem instalado no teu computador o PJE Calc mas como assim Rafael se você já tem instalado o PJE Calc no teu computador se você não tiver um cuidado nessa instalação o que que vai acontecer essa nova instalação vai sobrescrever todos os arquivos da instalação anterior então olha só olha o cuidado quando você instala o PJE Calc por exemplo instalei o PJE Calc no meu computador agora utilizei aqui durante três meses quatro meses certo e eu vou agora instalar vem outra pessoa aqui pro escritório e não sabe que tem instalado o PJE Calc no meu computador e vai instalar novamente o PJE Calc aqueles arquivos que você tem lá no teu PJE Calc de cálculo que você já fez no PJE Calc se você não tiver um cuidado nessa instalação ele vai zerar ele vai sobrescrever e apagar esses dados dos cálculos no PJE Calc tá então muito cuidado em relação a isso tá e tem até um ponto que eu falo pros colegas é quanto a utilização do PJE Calc pra formulação de cálculos em mais de um regional tá em mais de um regional como assim Rafael digamos que você trabalhe aqui no sítio federal advogado no sítio federal certo e obviamente com advogado que me lida aqui no sítio federal às vezes ele se depara com situações de reclamação trabalhista em Goiás e Minas Gerais não é verdade? então algumas vezes você vai elaborar uma reclamação trabalhista com o trabalhador com pessoas que trabalharam em Goiás ou em Minas Gerais obviamente que se a pessoa trabalhou em Goiás você vai propor a reclamação trabalhista no TRT vinculado a Goiás tá se for em Minas Gerais o TRT vinculado regional vinculado aquela região de Minas Gerais tá isso é importante no PJE Calc por quê? por conta das tabelas as tabelas que vão ser objeto de atualização dos cálculos junto ao PJE Calc Rafael mas como assim? correção monetária não é uma só? é correção monetária é uma só mas o que vai impactar em relação a esse cálculo? piso salarial piso salarial estadual por exemplo tá e feriados aqui feriados estaduais e municipais tudo isso vai impactar num cálculo não é verdade? se você tem feriado estadual né diferente obviamente que o feriado distrital aqui é diferente do feriado estadual lá em Goiás tá isso impacta no cálculo? com certeza muitas das vezes você tem também em relação a piso salarial piso salarial é diferente em determinadas regiões tá isso vai impactar no cálculo também? vai vai impactar no cálculo também você tem norma coletiva muitas das vezes convenção coletiva a abrangência dela em determinado local isso vai impactar no cálculo? vai também tá então é importante você quando for utilizar o PJ Calc você se ater a esses detalhes então você está dizendo o que Rafael? se eu faço cálculo se eu faço cálculo do PJ Calc né é utilizando a tabela do Distrito Federal eu posso fazer um cálculo de quem de alguém que trabalhou lá em Goiás né o Estadão trabalhou lá em Caldas Novas em Goiás eu posso utilizar essa mesma tabela aqui do Distrito Federal? não por quê? porque fatalmente o teu cálculo vai sair com valores diferentes do que deveria ser né por conta dessa questão de piso salarial de feriados municipais feriados estaduais então a tabela para cada regional ela é diferente então por isso que cada regional disponibiliza uma tabela diferente se eu for entrar no TRT da oitava região tem uma tabela se eu entrar na décima região aqui tem outra tabela se eu entrar na terceira região tem outra tabela então você tem que fazer a tabela para aquele cálculo que você vai fazer naquele regional eu vejo que tem muito colega que muitas vezes faz o que? que eu já vi ele baixa o PJE cálculo lá do TRT da oitava região baixa a tabela de lá e acha que está tudo muito lindo não está lindo não está um show de horrores está um show de horrores por quê? porque o teu cálculo vai sair incorreto ah, mas às vezes sai só um detalhe é um detalhe ou um vim com trabalhista às vezes de seis meses um ano às vezes é só alguns detalhes em relação à liquidação dos cálculos mas se for um vínculo trabalhista de cinco anos dá uma diferença grande? dá dá uma diferença considerável se você pegar se tem piso salarial diferente se você tem piso salarial diferente e você tem feriados estaduais também diversos dá uma diferença pode ser que dê uma diferença grande então muito cuidado o que você recomenda Rafael? eu recomendo que se você for efetivar cálculos em regionais diversos você tem um cuidado maior quanto aqueles cálculos que você já fez no sistema e os cálculos que você vai fazer posteriormente isso eu mostro para vocês no nosso curso de PJE cálculo completo como é que você faz essa diferenciação mas eu já deixo essa alerta para vocês muito cuidado quando você for fazer cálculo em regional diferente se até o que? as tabelas de atualização dos valores tá? muito cuidado em relação a isso vamos lá quando você faz o download desse programa e executa ele ele gera no teu computador ele gera um arquivo um atalho tá? olha só deixa eu minimizar essa tela aqui vocês estão vendo aqui? um arquivo tá não né? deixa eu deixa eu voltar aqui porque eu estou compartilhando a minha tela deixa eu voltar aqui só para poder compartilhar a minha área agora estão vendo aqui um arquivo PJE cálculo cidadão certo? esse aqui é o programinha do PJE cálculo tá? Rafael como é que você chegou nesse programa aí? então para esse trabalho o computador você instalou ele? eu instalei instalei de onde? daqui olha só deixa eu mostrar pra vocês aqui voltando aqui certo? voltando eu venho deixa eu colocar aqui eu venho aqui deixa eu só voltar a tela aqui eu recomendo a vocês fazerem o download do arquivo lá no site do TRT da região por que Rafael? é porque é de lá que parte as atualizações é de lá que parte as atualizações tá? por isso que eu recomendo fazer o download né? do site do TRT da região certo? é de lá que faz que saem as atualizações tá? vocês estão enxergando a minha tela aqui onde tá aparecendo aqui o Google tá ok? tá ok? tá ok? tá aparecendo a tela tem uns colegas que não tá aparecendo tá aparecendo agora tá aparecendo né? maravilha olha só onde é que eu faço o download do PJ Calc eu vou lá e vou digitar no Google PJ Calc TRT na região pronto segundo link que aparece aqui ó cuidado que vai aparecer aqui um anúncio curso PJ Calc com o SESC online né? não é esse aqui que nós queremos agora não nós queremos o que? entrar no TRT da região pra fazer o download tá? é isso que nós queremos então vamos clicar aqui no segundo link e vai aparecer essa tela aqui tá? o que que eu tenho na tela? aparece informação aqui olha só o PJ Calc é um sistema de cálculo trabalhista desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT da 8ª região a pedido de quem? do SESC do JT Conselho Superior da Justiça do Trabalho para utilização em toda a Justiça do Trabalho como ferramenta padrão de elaboração de cálculos trabalhistas e liquidação de sentenças visando a uniformidade de procedimentos e confiabilidade nos resultados apurados sendo indicado pela recomendação CJJT 4 de 2018 tá? então vocês viram que foi realmente desenvolvido pelo TRT da 8ª região tá? então lá praticamente vai estar a versão mais atualizada do sistema tá? é de lá que parte a atualização para os demais regionais tá? então sempre quando eu vou fazer o download do PJ Calc eu venho aqui no site do TRT da 8ª região e faço tá? porque pode ser que naquele outro regional não tenha atualizado ainda e geralmente eu vou querer a versão mais atualizada possível tá? então vamos lá olha só é o que que aparece aqui é versão 2.5 disponível desde 21.2.2020 percebam que a última versão né a última versão aqui de atualização do sistema ela se deu em fevereiro de 2020 tá? então já temos aí 4 meses né sem atualização do sistema tá? mas aqui essa aqui é a versão mais atualizada hoje que é essa 2.5.6 tá? então como é que eu faço? venho aqui ó clique aqui para saber como o IT instalar o PJ Calc cidadão isso aqui é um IP-link clicando aqui ele vai abrir uma outra tela tá? para download do PJ Calc beleza? olha só clico aqui cliquei aqui apareceu essa tela o que que apareceu aqui? aparece aqui aqui para vocês é o teu computador minha plataforma 32 ou 64 bits e aí? lembra que eu mostrei para vocês? como é que faz? nós vamos lá meu computador botão direito né iniciar computador meu computador meu computador tá? então iniciar meu computador deixa eu compartilhar aqui completo com vocês aqui tá? só para compartilhar aqui pronto então iniciar meu computador botão direito aqui propriedades e aqui em sistema tipo de sistema vai aparecer se é 64 ou 32 então está 64 tá certo? é aqui que você verifica tudo bem? maravilha então vai clicar aqui no arquivo correspondente tá? e vai fazer o que? vai fazer o download tá certo? vai fazer o download é feito o download né do programinha e vai aparecer na outra pasta download olha só o meu apareceu bem aqui obviamente que eu já fiz o download né e olha só o tamanho do arquivo 210.859 megas né então ele tem 210 megas de tamanho é um arquivo grande? é um arquivo grande tá? não não é muito rápido o download dele não tá? então se você tem uma internet um pouco mais lenta vai demorar né pra poder fazer esse download tá certo? então feito o download do arquivo basta eu clicar duas vezes nele e executar executando o arquivo ele vai aparecer onde? aqui ó deixa eu ver tá vendo aqui o arquivo? tá aparecendo pra vocês? deixa eu voltar aqui liberar a tela aqui tá aparecendo agora vocês estão vendo o ícone do PJ Calc sim né tá esse aqui é o ícone do PJ Calc tá certo maravilha se não conseguindo me ouvir tem alguém falando que o áudio tá falhando às vezes tá falando aqui de maneira que se falhar muito vocês me avisam pra poder verificar o que que tá acontecendo aqui a internet imagino que não seja internet aqui é muito boa mas tô falando que quando muda a tela aqui o áudio tá falhando só vão dando feedback aqui pra poder acompanhar e ficar tudo certo tá maravilha só um minutinho só pra ver essa questão do áudio aqui só pra poder não prejudicar aqui tá só um minutinho por favor tá só um minutinho eu vou conseguir aí ó ó ó ó ó ó ó Obrigado. 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 Todo mundo está ouvindo? Todo mundo está ouvindo agora? Ok? Vamos voltar cinco minutinhos aqui. Acho que deu algum problema na rede aqui. troquei um outro local aqui, fui para outro local aqui, eu acho que vai ficar ok agora vamos lá deixa eu ver onde aqui na instalação instalei o arquivo e vamos voltar para outra tela agora vocês estão vendo o arquivo aqui na área de trabalho o instalador, ok maravilha certo, fiz a instalação aqui do instalador maravilha PJTK aqui instalado no meu computador voltando aqui para o slide feita a instalação ok, isso aqui nós já fizemos maravilha segundo ponto que eu falei para vocês feita a instalação o que você deve fazer? instalar o que? instalar as tabelas instalar as tabelas aí depende se eu milito junto ao TRT da décima região vou fazer o que? vou buscar as tabelas lá no site do TRT da décima região não é verdade? então vou lá no meu navegador vou lá no Google e vou digitar aqui aparecendo para vocês a tela do Google tá, né então eu vou colocar TRT décima região atualização de tabelas PJE Calc pronto olha só o primeiro link que aparece aqui muito provavelmente já vai cair na tela de atualização tá deixa eu carregar aqui pronto o que que apareceu aqui olha só o que que aparece aqui aparece é uma informação sobre PJE Calc que ele é um sistema unificador isso aqui nós já sabemos e olha só atualização de índices tabelas e feitados olha a informação que aparece aqui deverá ser importado mensalmente o arquivo disponibilizado pelo TRT da décima para que os cálculos levem em consideração os índices mensais atualizados e os feriados locais não foi isso que eu falei para vocês? foi para realizar essa atualização é necessário baixar o arquivo de atualização disponibilizado e fazer a replicação dos dados pelo sistema para tanto acesse o sistema em sua máquina e vá no menu tabelas replicação de dados na tela de replicação basta clicar em escolher arquivo selecionar o arquivo de atualização baixado e clicar no importar o que que ele está falando para você? falando olha você faz o download do arquivo certo? faz o download do arquivo é depois de feito o download você entra no sistema e faz a importação né dessa tabela para o teu computador para o teu sistema tá? isso eu vou mostrar para vocês como fazer isso na prática tá certo? mas primeiro eu tenho que fazer o que? o download da tabela e aqui cabe conservação olha só aqui é o link da tabela tá? e aqui aparece o que? mês de referência 6 de 2020 data da publicação 9 de 6 de 2020 essa tabela ela é atualizada mensalmente então todo mês eu tenho que quando eu for fazer um cálculo eu tenho que fazer o que? eu tenho que ir lá e fazer a atualização dessa tabela? sim todo mês todo mês o regional vai disponibilizar? todo mês se você entrar em qualquer regional tá? vai ter a tabela lá né disponibilizada mês a mês tá certo? mês a mês tá? então sempre observar isso que todos os meses vai aparecer lá lá no regional que você está atuando vai aparecer o que? vai aparecer essa essa tabelinha aqui ó essa tabelinha aqui tá? então sempre observar isso tá? fazer o upload dessa tabela tá aqui olha só tá essa tabelinha aqui maravilha agora cuidado tem advogado que faz o que? ele executa esse arquivo você não vai executar esse arquivo você vai fazer o que? o download dele tá? pode ser que o teu navegador você tenha colocado no teu navegador pra ele poder quando fazer o download ele executar tá? quando ele fizer o download ele executar tá? você não vai executar você vai simplesmente fazer o download tá ok? a colega perguntou aqui no chat se devemos fazer mês a mês na região que vamos utilizar sim tá? digamos que eu faça um cálculo agora no mês de junho 22 do 6 e um outro reclamante me contratou pra poder atuar numa demanda lá no dia 15 de julho de 2020 o que que eu tenho que fazer primeiro? lá no regional verificar se a tabela está atualizada lá se for a mesma tabela ainda você não vai atualizar você já tem ela no teu computador se for a outra tabela você vai atualizar tá? então a primeira coisa que você tem que fazer quando for fazer um cálculo é verificar lá no regional onde você vai vincular o cálculo se há uma tabela atualizada de índice tá? se tem a tabela você faz a atualização tudo bem? maravilha tá? tá? então o que que eu faço aqui? eu vou fazer o download dessa tabela vou clicar aqui nela ó salvar arquivo salvar não é pra você fazer o que? abrir não tá? não é pra abrir tá? eu coloquei pros colegas meu colega você tá fazendo o que? ele tá clicando aqui ó em abrir não aqui não tá? você vai clicar né? onde? clicar aqui ó e salvar maravilha maravilha eu vou ser banco traseiro tem que ir de carona salvar arquivo ok salvar arquivo maravilha tá salvando onde? na tua pasta downloads certo? salvou aqui venho aqui procuro onde foi feito o download o meu aqui foi feito no meu na minha pasta downloads essa tabelinha aqui vou clicar duas vezes nela de jeito nenhum de jeito nenhum tá? simplesmente você vai pegar deixar ela aqui ou colocar na área de trabalho vou clicar em recortar aqui vou jogar na minha área de trabalho joguei aqui deixa ele salvar aqui pronto tá vendo aqui a tabelinha? olha ela aqui ó a tabela aqui tá? então você vai salvar não executa essa tabela por que que eu tô frisando isso? porque várias vezes várias vezes os colegas Rafael você falou que eu tinha que fazer o download da tabela e a tabela tá com erro não é a tabela que tá com erro o problema é entre o teclado e o computador por que? eu avisei a você que não é pra você executar e você tá fazendo o que? tá executando e depois tá colocando a culpa na tabela ah esse regional esse TRT da décima esse TRT da terceira região que absurdo né? e começa a falar 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 e não presta atenção não e vai lembrar aquilo que eu falei não que é pra você salvar o arquivo então salva o arquivo deixa ele quietinho aqui e agora né? o próximo passo é o que? o próximo passo é você efetivamente entrar no sistema certo? e importar aquele arquivo pro sistema tá? e importar aquele arquivo pro sistema deixa eu ver se tem algum ponto interessante pra ser falado aqui em relação a essa essa tabela deixa eu só verificar aqui beleza aqui não isso aqui eu já falei pra vocês beleza isso aqui não não isso aqui não isso aqui não precisa deixa eu ver aqui também não só vendo aqui o que é que é importante é deixa eu mostrar pra vocês aqui só a tela do sistema agora tá? então vou fazer o que? clicar duas vezes aqui no sistema dois ele carregar o sistema aqui tá? acesso tá aparecendo aqui quando eu vou executar o programa pra permitir um acesso que meu sistema bloqueou desbloqueia tá? se tiver bloquear e tudo não quando você for executar o programa pode permitir tudo ah mas é perigoso tudo bem se você bloquear você não vai conseguir acessar o sistema então você tem que fazer o que? desbloquear permitir tá certo? pode ficar tranquilo é um sistema elaborado pelo pelo TRT então eu imagino que não tenha problema algum tá? quando você vai executar esse programinha às vezes demora um pouquinho porque ele faz atualização das tabelas e tudo ele carrega todas as tabelas né? por executar o sistema então pode ser que demore um pouquinho isso vai depender muito da configuração do teu computador tá? teu computador for um computador com configuração melhor tiver um é uma memória como o meu tem 8 GB de memória aqui então ó já tá executando aqui já tá? então quanto menor a memória do computador mais lento vai ser tá? tá carregando aqui pronto já abriu aqui já deixa eu só compartilhar com vocês a tela dele pra ficar melhor aqui tá aparecendo a telinha do sistema tá aparecendo tá né? pronto maravilha então vamos lá olha só o que que aparece aqui né? primeiro a informação que aparece aqui a primeira informação olha só a primeira informação que aparece aqui é essa aqui olha só importante não encontramos valores atualizados nas tabelas auxiliares por mês corrente considere realizar o que? considere realizar a atualização das tabelas importante deu alerta você vai fazer o que? a atualização de tabelas nós vamos fazer agora a atualização das tabelas tá? vamos lá como é que eu faço essa atualização Rafael? aqui ó do lado esquerdo do lado esquerdo do programa tabelas perceba que é bem intuitivo tabelas eu procuro o que? o último link lá embaixo o último link lá embaixo atualização de tabelas índices então voltando do lado esquerdo tabelas atualização de tabelas índices tá? o último link aqui cliquei aqui ele vai processar e vai aparecer o que? essa telinha aqui ó o que que aparece aqui? importar via arquivo a atualizar as tabelas as tabelas anteriores e de outros regionais são apagadas então sempre verifique se está criando um cálculo com as tabelas do regional correto eu falei isso pra vocês sempre verificar tá? se é o regional correto beleza é o TRT da décima região mesmo então vou fazer o que? vou falar deixa eu cortar aqui deixa ele carregar aqui ah Rafa esse sistema é muito bom porque esse sistema não tem erro nenhum né? tem erro sim tem erro ele fecha a tela aparece mensagem de erro na tela você está fazendo um cálculo ele apaga a tela de uma vez ah mas que absurdo eu também acho que é um absurdo mas é programa todo programa é suscetível a erro né? vai acontecer erro sim o PJ de tramitação processual às vezes tem erro tá? e esse aqui que é um pouco mais novo vai ocorrer erro sim olha só área de trabalho o que que aparece aqui? arquivo tabelas regionais .idc tá? então onde que eu fui? vim aqui em escolher arquivo procurei meu computador onde estava a tabela encontrei ela aqui clique em abrir e vai o que? anexar a tabela aqui olha só anexou a tabela aqui ah tá feio que importou atualizou não calma 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 vai fazer o que agora? clicar em importar porque o advogado lê aqui ó feito feito uma etapa que foi o que? você importar subir né? fazer o upload do arquivo para o sistema agora você tem que fazer o que? efetivamente fazer a importação tá? então clico aqui em importar tá carregando aqui tá carregando aqui processando pronto o que que apareceu aqui? a mensagem operação realizada com sucesso importou importou a tabela já está no sistema já e agora eu consigo efetivamente né realizar um cálculo com tranquilidade tá? maravilha é tabela atualizada tranquilo atualização maravilha pronto eu quero voltar para a tela inicial olha só perceba que eu estava aqui ó atualização de tabela eu quero voltar para aquela telinha inicial que é a página inicial do PJ Recal basta eu clicar aqui ó nessa logo do PJ Recal Cidadão cliquei aqui e volta para a tela inicial tá? vou voltar para a tela inicial ok tá aqui você tem acesso novamente a tela inicial do sistema onde a partir daqui temos várias opções aqui no sistema para poder criar novo cálculo buscar cálculo e importar um cálculo é vou dar um intervalinho aqui de 10 minutos uma febre uma água né descansar um pouco para não ficar muito cansativo o treinamento a gente já tem uma hora e 45 de treinamento já só para poder descansar um pouco e depois voltar e terminar o nosso treinamento de hoje tá certo? então 10 a 15 minutinhos eu já vou colocar aqui 10 minutinhos 10 minutos nós já voltamos aqui já e damos continuidade ao treinamento tá bom? então até 10h55 nós retornamos aqui 10h55 20h55 20h55 20h Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto